Se a gente for olhar historicamente, em 1998 teve a maior queda da média das ações da Bolsa de Valores aqui no Brasil. E essa média é medida pelo índice Bovespa, que foi uma queda de aproximadamente 65% lá em 1998. E aí muitas vezes a gente pode imaginar, opa, já caiu 40%, então a maior parte da queda já veio. Só que eu quero te lembrar de Fukushima. O que é isso, Vinícius? Fukushima não tem nada a ver, acidente nuclear? É, teve um acidente nuclear em 2011 lá em Fukushima, na usina de Fukushima. E essa usina de Fukushima, ela tinha sido construída para superar o maior acidente nuclear da história. Só que como que houve um acidente nuclear lá? Simplesmente porque esse acidente nuclear que aconteceu em 2011 foi mais forte do que aquele que tinha sido mais forte de toda a história. O que eu quero te explicar e te dizer com isso? Essa queda pode ser muito maior do que esses 65% de 1998. Pode ser maior. Então a pergunta que fica é, até onde a Bolsa pode cair? Ninguém sabe. Se eu for olhar a crise de 1929 lá nos Estados Unidos, quanto caiu? 89% de queda. Levou 22 anos para a Bolsa voltar ao mesmo patamar. Então, por exemplo, se tu investe só em ações, pode ser que se tu investiu lá no início de 2020, no fim de 2019, pode ser que leve 22 anos ou até mais. Isso aqui não é parâmetro, pode vir uma crise pior que essa. E tem muita gente comparando, muita gente grande, inteligente, comparando essa crise com a crise de 29. Então fica ligado, fica ligada. Se eu for olhar, por exemplo, a crise de 2008, aqui no Brasil, estou falando do cenário do Brasil, a Bolsa de Valores do Brasil, teve quanto por cento de queda? Aproximadamente 60% de queda. Levou nove anos e três meses para a Bolsa voltar ao mesmo patamar. Então eu não estou falando aqui de um episódio que vai ser resolvido em semanas. Eu não estou falando aqui de um episódio que vai demorar poucos meses para voltar a subir. Pode voltar a subir, mas pode ser que demorem anos ou décadas. É para isso que a gente tem que estar preparado. Arnatal, já é chapa. Ar семem vão lá. Arram encarar Cavallel. Arram encar. Arram encar. Arram encar. E aí? Arram encar.